É minha serva, aleluia, eu a escolhi e não a bejeitei, por isso não te amo, pois eu estou com vocês, porque eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei, aleluia, aleluia,ראudos e graduates, aleluia,leluia, você se separou desde o bem, mas que passou uma merda, mas que a iluna é um dia celebroso, dia escuro, Deus te abençaled, eu te dusto, aleluia, você vai ganhar muitas vidas. Amém. 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 Amém.